Fala pessoal, tudo tranquilo, tudo beleza? Oi gente, esse aqui é o apiário onde eu tenho minhas matrizes, né? Onde eu uso abelhas para matriz. Aqui de primeiro tinha 4F1. Mas aí o que acontece? Essa aqui, acabou que no ano passado eu dei uns vacilos, deixei, descuidei um pouco. Essa aqui enfraqueceu muito, eu perdi ela para uma rainha usurpadora. Aquela ali é a que estava mais forte, ela segurou o tranco. Essa aqui eu consegui reverter, né? A rainha usurpadora entrou, eu matei ela e coloquei o quadro da F1. E está uma F2 muito, muito top, muito dócil, crescendo muito rápido. Essa aqui é a F1, naveiro, veio lá do apiário Cosmos no final de 2019. Uma abelha muito boa, com a movimentação boa aí, como vocês podem ver. Aquela última ali, gente, eu estava indo fazer uma caixa recria para fazer umas princesas e coloquei 4 quadros de cria nascente de africana nela, com a intenção de ter mais nutrizes. E acabou que, né? Passou o tempo aí, passou uns 30 dias, eu fiz a recria, tudo direitinho. Aí com 30 dias, ela começou a ficar muito defensiva, né? E ficou muito brava e tudo. Aí teve um dia que eu cheguei, ela estava muito agitada, ela estava com a tela excluidora de alvado. E estava muito agitada, eu achei que fosse usurpação, mas não era, né? E quando eu cheguei, as abelhas estavam peloteando a rainha F1 que estava nela. Mataram a rainha F1. Não sei por qual motivo, né? Mas porque são de linhagens diferentes. Eu acredito que sejam as próprias abelhas africanas, né? Que africana tem esse tipo de comportamento. Se a rainha talvez não estiver atendendo as expectativas dela, elas passam o facão. E esse aqui, gente, é a colmeia Jota que eu desenvolvi, né? Para facilitar com manejos avançados. Coloquei aqui a tela excluidora porque ela está órfã. Eu fiz uma divisão de 10 cheiros, né? Peguei 10 quadros com crias aderentes de 10 enxames diferentes. Está sem a divisória. Vou colocar amanhã porque minhas matrizes, né? Inseminadas artificialmente. Vem lá do mestre Paulo de Chico. Duas noronhas com zangão áureo. Eu vou fazer a introdução aqui. Porque... E eu vou colocá-las juntas aqui. Por quê? Porque como já está começando a fazer frio, elas... Aqui elas vão ficar melhor para elas. Vai ficar melhor porque uma aquece a outra. Então, por isso que as duas vão ficar juntas aqui. Então, é isso aí, gente. Então, conforme for desenvolvendo a caixa Jota aqui, eu vou postando os vídeos aí. Beleza? Forte abraço! Então, bora você... Tchau!